Música E aí galera! A terceira e última etapa do Quicksilver Paulista Universitário de Surf 2010 Apresentado por Peugeot e se arrechendo com chave de ouro Nas areias da Praia de Talambuca, Rubacuba Vamos conferir agora este super evento Que contou com muita gente bonita, sol e altas ondas Então vamos apertar o play e vamos começar Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso? Tava bem, mas na moral você não tá namorando Simpática, formadora de carroço Ouvi numa de que tá me amando Quando eu tô comendo Diz até que vai comprar meu disco antes Tudo vando, duvido Tô esperando deitado pra não cansar Ouvindo o som, sou tão malhado Pra continuar mantendo De leve, a vida eu vou levando I can't believe in my decisions And I'll keep trying all the time Until I prove it to myself You better go your own way And I'll go to the other side Fighting with my three eyes I can't believe in my dream I'm walking on and all the time Until I decide to figure it in my mind I can't believe in my dream I'm walking on and all the time Until I decide to figure it in my mind I can't believe in my dream 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 Tchau, tchau